Se você é um consultor atualizado, você tem que parar para assistir esse vídeo que eu tenho uma notícia quentinha para te trazer. Ontem, a Vigilância Sanitária publicou uma nova legislação relacionada a parâmetros microbiológicos e uma instrução normativa que revogam a RDC 12 de 2001. Como assim? Exatamente isso. Muita coisa mudou, outros parâmetros foram definidos, uma legislação de 2001 merece sim uma atualização, graças a Deus. E a RDC 331 e a instrução normativa 60 de 23 de dezembro de 2019 vieram para fazer todo esse papel. E eu estou aqui, claro, para te ajudar a entender tudo isso. Vou te mostrar essas legislações para você saber quais são elas. Claro que vou deixar tudo aqui embaixo do vídeo, os links, para você poder clicar e já saber que legislações são essas, ler tudo na íntegra, estudar com profundidade. Aqui é só realmente para te apresentar essa mudança. RDC 12, se você é um profissional formado na área de alimentos, você conhece essa legislação, você estudou essa legislação na faculdade, ela já fez parte da sua vida em algum momento, né? Ela é muito conhecida, ela é muito famosa e agora ela foi revogada para termos uma legislação mais atual e realidade do nosso país. Eu quero trazer para vocês, então fica comigo nesse vídeo, tá? Estamos aqui, então, com o Diário Oficial da União, onde foi publicado no dia 26 do 12, ou seja, ontem, tá? Hoje é dia 27. 26 do 12, notícia atualizadíssima aqui para vocês. RDC 331, dia 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Vamos pular aqui já para a sessão 1 das disposições iniciais, tá? Essa resolução estabelece os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Essa resolução se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos. Os padrões microbiológicos aplicam seus alimentos prontos para oferta ao consumidor. E aí tem um parágrafo único aqui. Para os ingredientes destinados exclusivamente ao uso industrial, incluindo os aditivos alimentares, não se aplicam os padrões microbiológicos estabelecidos na normativa 60 de 23 de dezembro de 2019. Que normativa 60 é essa, Maiara? A gente vai falar dela logo na sequência. Por quê? A 331 e a 60 vão caminhar juntas, tá? Então, só tem que entender essa e entender a 60 também, tá? Então, calma aí que eu já vou falar da 60 com você. Devendo ser observados os padrões microbiológicos estabelecidos em suas especificações. Então, essa, a 331 e a 60 vão caminhar juntos. Para o efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Aí tem definição para alimento pronto, amostra indicativa, amostra representativa, cadeia produtiva, doenças transmitidas por alimentos, ingredientes, limite microbiológico, limite microbiológico eminho, né? Que a gente fala, limite microbiológico em mão. E aí, lendo, você vai saber o que é cada um. Lote, número mais provável da análise da amostra. Padrão microbiológico, plano de amostragem, plano de amostragem de duas classes, plano de amostragem de três classes. Unidade amostral, unidade analítica, unidade formadora de colônia. Isso aqui é super importante você saber o que é cada um desses itens, tá? Eu não vou me prender além dessas definições aqui nesse vídeo, mas aqui embaixo do vídeo eu vou deixar os links das duas legislações para você poder ter elas aí nas suas mãos com mais detalhes e você poder acompanhar tudo isso aqui, tá bom? Mas tem uma lista de definições, toda legislação tem. É super importante que você, na sua prática de estudos de legislação, tenha o hábito de ler a lista de definições, tá? Na sessão 2, nós vimos aqui os requisitos gerais, tá? E aí tem vários artigos. Alimentos não podem conter micro-organismos patogênicos, suas toxinas ou metabólicos em quantidades que causem dano à saúde humana. Os setores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos são responsáveis por assegurar durante todo o prazo de validade que o alimento cumpra com esses padrões microbiológicos que estão na normativa 60, tá? Realizar avaliações periódicas quanto à adequação do processo para atendimento aos padrões também estabelecidos pela normativa 60. Determinar a frequência das análises de forma a garantir que todos os alimentos cumpram com os padrões microbiológicos. Determinações analíticas de outros micro-organismos, suas toxinas ou metabólicos não previstas na normativa 60. Podem ser realizadas para obtenção de dados adicionais sobre a adequação dos processos produtivos e a inocuidade do alimento. Então, a empresa, a indústria de alimentos também pode fazer outros testes que a normativa 60 não traz para garantir essa inocuidade do alimento, tá? A investigação de surdos de DTA deve considerar os dados clínicos e epidemiológicos conforme diretrizes estabelecidas no manual integrado da vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas para alimentos do Ministério da Saúde. E aí, a sessão 3 fala dos planos de amostragem, coleta, condicionamento e transporte, né? Fala sobre a autoridade sanitária competente para realizar essas amostras. Fala sobre os setores envolvidos na cadeia produtiva que podem utilizar esses planos de amostragem. Que devem ser utilizadas as metodologias para coleta, condicionamento, transporte e análise das amostras, né? Pelo menos, uma das referências abaixo. Aí tem o Codex Alimentares, Organização Internacional de Normalização, o Compendio de Métodos para Análise Microbiológica de Alimentos, Métodos Padrão para Análise de Produtos Lácteos, Métodos Padrão de Análise de Águas e Esgoto, Manual Analítico Bacteriológico, Métodos Oficiais de Análise da AOC Internacional, Farmacopéia Brasileira, Farmacopéia Americana. Então, tem várias referências aí para as análises serem realizadas e dentro dos parâmetros da normativa 60, você pode usar qualquer uma delas, tá? Na sessão 4, fala sobre a interpretação dos resultados. É legal que você leia essa sessão, porque é bem específico, tem que dar uma lejinha para se aprofundar nesse assunto, tá? Satisfatório, insatisfatório, né? Quando que a gente aceita ou não para diferentes parâmetros aqui, tá? E aqui a gente tem as disposições finais e transitórias, que é importante também conhecer. A cadeia produtiva de alimentos deve investigar os possíveis casos dos resultados insatisfatórios e dos resultados satisfatórios com qualidade intermediária. Devem ser implementadas ações corretivas necessárias para evitar que os resultados insatisfatórios e os resultados satisfatórios com qualidade intermediária voltem a ocorrer. Deve ser avaliada a segurança do consumo de outros lotes que possam ter sido afetados pelas causas terminadas da contaminação microbiológica identificada quando se tratar de risco inaceitável para a saúde humana. Devem ser adotadas, quando aplicáveis, as medidas previstas na RDC 24 de 8 de junho de 2015. O descumprimento das disposições vai causar aqui penalidades, né? Cabíveis aqui para o estabelecimento que não cumpri. E aqui vem a informação importante. Revoltam-se as seguintes disposições. RDC 12 de 2 de janeiro de 2001. Vamos falar a verdade que a RDC 12 já estava bem ultrapassadinha, né? Já estava na hora dela ser atualizada mesmo. A RDC 275 de 22 de setembro de 2005. E aqui a gente tem que dar uma pausinha e esclarecer outra informação importante. Como profissionais da área de alimentos, a gente conhece muito a RDC 275 de 2002. É importante não confundir aqui, tá? Por quê? Não sei por quê, né? Tem o mesmo número, poderia ser um número diferente, mas o ano é diferente. A RDC 275 de 2002 fala dos pops para as indústrias. É uma legislação muito conhecida por nós, consultores de alimentos. A RDC 275 de 2005, ela está relacionada à água mineral, tá? Então, muito cuidado aqui, porque senão você vai começar a achar que a 275, meu Deus, a revogada também não foi, tá? A 275 de 2005, sim. A 275 de 2002, não. Então, muita atenção aqui, tá? Eu vou mostrar as duas agora na sequência, tá bom? E o artigo 10 da RDC 782, que também está relacionada à água, também foi revogado, tá? Então, só o artigo 10 dessa legislação, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Essa resolução entra em vigor no prazo de 12 meses, né? Então, lá para dezembro de 2020, é que ela vai ser realmente cobrada aí dos estabelecimentos. Os produtos fabricados até a entrada em vigor dessa resolução deverão cumprir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 12 ainda, tá? Até o fim dos seus prazos de validade. Então, se o alimento, ele foi preparado antes dessa legislação ser publicada, eles seguem o padrão da 12, porque era o que a empresa estava seguindo, até o prazo de validade dele acabar. O novo lote já tem que cumprir essas legislações novas aqui, tá bom? Bom, então vamos falar agora da normativa 60, tá? Instrução normativa 60. E depois eu vou falar da 275 de 2005 e de 2002 para a gente encerrar esse assunto, tá? Então, estamos aqui na instrução normativa 60, tá? Ela que vai trazer os padrões microbiológicos para alimentos, que era o que a IDC 12 trazia, tá? Então, essa instrução normativa estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos prontos para oferta ao consumidor. Essa instrução normativa se aplica de maneira complementar à resolução, né, a RDC 331 que a gente acabou de falar, tá? Que dispõe sobre os padrões microbiológicos para os alimentos e sua aplicação. A investigação de surtos, de doenças transmitidas por alimentos deve considerar os dados clínicos epidemiológicos conforme direitos do Ministério da Saúde. E aqui, para efeito dessa instrução normativa, a gente tem lista de definição também, tá? Alimento pronto, alimento comercial medistério, alimento estável, temperatura ambiente, alimento preparado, pronto para o consumo, alimento pronto para o consumo, alimento semi-elaborado, embalagem hermética, excelidade comercial, ingrediente, limite microbiológico, que é o eminho, limite microbiológico, que é o emão, plano de amostragem, tratamento térmico efetivo, ultra alta temperatura, ultra high temperatura, que é, né, em inglês, o HT. E aí, a gente vem para os parágrafos, tá? Para os artigos, na verdade. Então, é importante você ler a lista de definição também, na instrução normativa 60, ela vai estar aqui embaixo do vídeo também, tá? Os alimentos, com exceção dos alimentos com ensamento estéreis, devem atender os padrões microbiológicos estabelecidos no anexo 1 dessa normativa. E ela vai ter vários anexos, tá? Para produtos carnes mistos das categorias 5 e 6, o anexo 1 da normativa devem ser cumpridos em padrões microbiológicos de categoria específica menos restritiva. Para as categorias específicas A e B, da categoria 5 do anexo 1 dessa situação normativa, quando avalia edificação de salmonella monofásica ou outros tipos de salmonella, devem estar restado como positivo para a salmonella tifimulium. E aí vem vários artigos falando sobre essas categorias, tá gente? Que é importante ler, tá? Quem trabalha com indústria de alimentos está bem mais por dentro de tudo isso, né? E conhece todas essas categorias, todos esses padrões microbiológicos que são utilizados no dia a dia. E nós, funcionários de alimentos que não atuamos na indústria, precisamos conhecer mesmo assim o tipo de designação, porque interfere diretamente nos produtos que a gente usa, porque a gente compra da indústria, né? Os nossos clientes de serviço de alimentação compram da indústria. Então, a gente tem que estar muito bem feito para não trazerem uma consequência para dentro do restaurante, da lanchonete e da padaria, tá? E aí, gente, tem todos os parâmetros aqui importantes. Eu quero que vocês vejam aqui os anexos, tá? Os artigos é importante que vocês leiam, leiam com atenção para vocês entenderem os anexos. E aí tem, ó, frutas e derivados, as categorias, né? E os tipos de micro-organismos. E aqui, ó, são os parâmetros, né? Para que você aceite ou não essa amostra, né? Se ela está acima ou dentro do padrão definido para consumo. Se estiver acima, o alimento tem que ser descartado, tá? Então, tem que estar dentro desses parâmetros aqui. Aí tem hortaliças e raízes e todos os tipos secos, desidratados, polpas e pasta, fritos. Aí tem nozes, amêndoas e sementes. Também, né? Tudo divididinho certinho. Outros produtos vegetais. Tofu, né? E similares. Carnes de aves. E aí, todas as categorias para carnes de aves. Carne bovina, suíne e outras. Todos os parâmetros aqui também. Embutidos, maturados, carnes cruas salgadas, miúdos internos, cozidos, curados ou não defumados, gorduras. E aí vem os pescados, né? Que também fazem parte de toda essa pesquisa, né? E também entram aqui como possíveis alimentos que podem ter contaminação. Moluscos, produtos abaixo de carne moída ou picada de pescados. Pescados, aí vem os peixes, crustáceos, moluscos e miúdos. Pescados semi-elaborados. Os ovos, aí gemas claras, suas misturas. Ovos em conserva, ovos em salmoura. Leites e derivados. E aí tem os leites pasteurizados, queios, produtos lácteos, manteigas, doces de leite, leite fermentado, pasta ou molho a base lácteos, sobremesas lácteos, mistura em pó. Os gelados comestíveis, as margarinas, bebidas não alcoólicas. Olha aí quanta informação importante. Alimentos infantis, que tem um cuidado rigorosíssimo, né? Uma cobrança gigante em cima das indústrias pra formulações, né? De crianças e também as fórmulas pra nutrição inteiral, que aí o cuidado é redobrado. Suplementos, açúcares adoçantes e similares. Especiarias, temperos e molhos. Olha aí que completo. Cereais, farinhas, más alimentos e produtos de panificação. Cacau, chocolates, confeitos, produtos pra confeitar, pastas e doces. Alimentos preparados prontos para o consumo. Aí tem doce, sobremesa, sanduíches. Alimentos semi-elaborados e prontos para o consumo. Alimentos a serem consumidos após a adição de líquido. Águas envasadas. E aqui tem o anexo 2, onde foca no padrão microbiológico de listéria, monocetogênese, em alimentos prontos pra consumo. E o anexo 3, padrão microbiológico para os alimentos, comercialmente estéreis também. Então, é uma legislação que traz os padrões. Essa legislação, ela precisava realmente ser revista. Os micro-organismos, eles se comportam de maneira diferente. Muitas mudanças aconteceram desde 2001. Na forma de se alimentar também. E isso precisava realmente ser revista. Acho que tem muitas legislações que precisam ser revistas. E a doce ter sido revista já é um grande passo, já é um grande avanço. Porque a gente não pode considerar o comportamento microbiológico o mesmo de tantos anos atrás. Os padrões mudaram, as exigências mudaram. O próprio corpo humano tem mudado. Então, nossas reações são diferentes também. E os micro-organismos, eles estão cada vez mais resistentes a muitas coisas. E, então, tudo isso precisava ser realmente revista, analisado. Foi um trabalho, eu tenho certeza que foi um trabalho muito árduo para chegar nesses padrões. Um trabalho muito cansativo para todos que estão envolvidos. Inclusive, o querido doutor Enel também participou de todo esse trabalho. E estamos aí, então, com a normativa 60, revogando aí a 12, tá? Com novos parâmetros para nós, né? E como nós falamos, ela é complementar a RDC 331, 23 de dezembro de 2019. Então, a normativa 60 e a RDC 331 vão caminhar juntas na questão de padrões microbiológicos para alimentos, tá? E agora eu vou falar sobre a 275 de 2005 e a 275 de 2002 para a gente saber a diferença entre elas e não confundir uma com a outra, tá? Estamos aqui com a resolução da diretoria colegiada, né? A nossa RDC 275 de 22 de setembro de 2005, tá? Essa é a que foi revogada, ok? E aqui, ó, é o regulamento técnico de características microbiológicas para água mineral natural e água natural. Eu vou abrir a 275 de 2002 para você saber qual é ela. Essa é a RDC 275 de 21 de outubro de 2002, que é o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, tá? E tem uma lista de verificação bem legal, um checklist bem bacana para usar em suas consultorias. Então, o que eu quero resumir aqui? A RDC 331 de 23 de dezembro de 2009, junto com a sucessão normativa 60 de 23 de dezembro de 2019, revogam a RDC 12, tá? De 2001 e a RDC 275 de 2005, tá? A RDC 275 de 2002, que é relacionada aos POPs para indústrias de alimentos, permanece vigente, permanece aí, tá? Firme e forte para ser utilizada por nós, ela não foi atualizada, ela não foi revogada, ela tá como está, tá bom? Então, só para não dar essa confundida no cérebro aí e você achar que a 275 de POPs foi revogada também junto com a 12, não, tá? A 275 de 2005, que está relacionada aos padrões microbiológicos da água mineral, é que foi revogada, então, tá? E espero que tenha ficado claro, fiz esse vídeo correndo aqui para você, para você se atualizar realmente sobre esse assunto. E claro, se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Lembrando que a RDC 12, que foi revogada, ela é muito utilizada pelas indústrias de alimentos. Serviços de alimentação não utilizam isso no dia a dia, tá? Porque a gente não realiza análise, a gente não manda tantas análises para laboratórios como as indústrias. Algumas indústrias, inclusive, tem laboratórios internos justamente seguindo esses parâmetros para poder aprovar lotes ou não do que foi produzido ali, tá? Mas como profissionais de alimentos, independente se você atua em indústria ou serviço de alimentação, você precisa estar muito ligado às mudanças que acontecem, porque de qualquer forma, essas alterações na legislação vão interferir de alguma forma no estabelecimento do seu cliente, que é um restaurante, que é uma lanchonete, que é uma padaria. Quando ele faz coleta de amostras e por qualquer motivo ele manda uma amostra para um laboratório, esses parâmetros vão ser utilizados para analisar a amostra desse estabelecimento. Então é importante que a gente conheça e saiba como aplicar. Confesso que vou estudar também junto com vocês a malislação nova, não tive tempo de estudar com profundidade os parâmetros. Vou estudar junto com você para saber te ajudar melhor nas suas dúvidas, tá? Mas fique ligado aqui no canal, porque todas as novidades da área a gente traz aqui, coloca também no Instagram, coloca no nosso Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da alimentação, no mercado de alimentação e com certeza isso interfere diretamente no nosso trabalho, tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreve no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!